Agora nós vamos falar sobre um outro assunto, um assunto que interessa muito, principalmente a gente que é mulher. Vocês já estão vendo aí a enfermeira Tiziane Santana. Ela vai falar com a gente sobre as dúvidas na limpeza de peças íntimas, nossas peças íntimas, como o sutiã e a calcinha. E de que forma isso pode afetar a nossa saúde. Bom dia, Tiziane. Bom dia, é um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu, o prazer é todo nosso aqui da audiência do Bom Dia. Porque você vem tocar num assunto que às vezes as pessoas até ficam milindradas de falar. E é um assunto nosso, do dia a dia. A peça íntima, ela não pode incomodar você, né? Ela tem que te deixar à vontade. A gente está sentada aqui, já pensou se está com uma peça íntima incomodando? Apertando, né? Apertando ou qualquer coisa, então você tem que estar à vontade. A gente que trabalha então na rua, com o sol, você já pensou? Então eu queria que você abrisse falando pra gente já desse conforto. Qual é a peça íntima ideal pra gente, que é mulher, independente da idade, do corpo, enfim? Bom dia, gente. Então a peça ideal, né? Pra gente utilizar é aquela que a gente se sente confortável. Então, mais a gente tem ideais de tecido, né? Que facilitam a nossa higiene e a nossa saúde íntima. Então, tanto pra homens como pra mulheres, o ideal é ser sempre tecido de algodão, ou o máximo de algodão que a gente consegue, né? Porque a região íntima, ela já é uma região quente e úmida por si só, região de dobra, né? E a gente mora num ambiente muito quente, a gente usa roupas muito quentes, roupas apertadas, né? Calça jeans. A gente perdeu, né? De aquele costume de usar saia, vestido, pela praticidade da vida do dia a dia, né? A gente deixou... Parece que está até voltando, sabe? Isso, exatamente. As pessoas estão voltando a usar mais calça de tecido, vestido. Tem que ser, porque começaram a perceber que não funciona, né? A gente tem que se adequar ao nosso clima. Por exemplo, o jeans, o tecido jeans, ele surgiu pros industriais dos Estados Unidos. Ou seja, quem trabalhava com mineração, com indústria, é outra realidade, né? Eles não trabalhavam aqui em Teresina a 40 graus, né? 36 graus na sombra. E passando o dia com essa roupa. Então, assim, a saúde íntima, ela precisa que a gente use tecido de algodão, porque é um tecido respirável. A gente orienta de cores claras, como o branco, como o bege. Por quê? Porque a gente consegue ver as secreções que vêm a sair do nosso corpo, né? Uma coisa muito comum é as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, as mulheres, ah, minha calcinha, eu estou ótima, minha filha. Minha calcinha está sempre sequinha. Sendo que a nossa região úmida, a nossa região íntima, ela é naturalmente úmida. Úmida. Né? Então, quando está seca, a gente tem que investigar. O saudável é ser úmido. Com o avanço da idade, questão hormonal, claro que vai diminuir a secreção, isso é natural da idade. Mas, para as mulheres mais jovens, o ideal é que seja úmido. E eu vi que vocês colocaram aqui uma fotinha de um varal cheio de calcinha, né? Isso. Aí tem um questionamento que é muito pertinente, que as mulheres tendem a achar que aquela calcinha é manchada. Quem é que não tem aí na gaveta, no fundo da gaveta, aquela calcinha é manchada, né? Ou aquela que está criando um furinho. Você diz, ah, meu Deus, eu comprei essa calcinha um dia desse, já está toda manchada, essa marca não presta. Já está toda furada. Mas você sabia que ali é uma defesa natural do corpo, que faz com que a calcinha fique manchada, que tenha furinhos? Verdade, né? A nossa vagina, né? Ela é, a nossa vulva, ela é ácida. Ela tem um pH ácido, que é para justamente defender a gente das infecções. Eu falei que a gente é, já é naturalmente uma região quente, uma região úmida, que a gente mora num lugar quente, então a proliferação de vírus, de bactérias e tudo, de fungos, ela é muito alta, porque eles gostam disso, região quente, região úmida, região escura. Então o nosso corpo, ele é muito inteligente, ele é muito sábio. A gente tem esse pH mais ácido para poder matar essas bactérias. E por essa acidez é que tem essa mancha. Fica parecendo que pegou água sanitária. Exato. Então calcinha manchada, né, gente? E a gente já olha, já acha feia, já acha que pode ter algum problema, um bichinho roeu aqui, sei lá o quê. Então, assim, se a calcinha está ruidinha lá e se está manchada, a possibilidade grande é que seja saúde, né? Claro que acontece de você cair lá um alvejante ou você deixar lá, você não ter cuidado e deixar em um lugar que tem um bichinho atrás e morda, vamos dizer assim, né? Sim. Mas a maioria das vezes é saúde. Ticiane, uma outra dúvida. Por exemplo, a gente ensina para as adolescentes, para as nossas filhas, netas, enfim. Vai tomar banho, tirou a calcinha, e aí eu acho que é para o homem também. Lava logo, não deixa no cesto. Por quê? Você deixa ali no cesto de roupa, pode vir e pode vir o bichinho, né? Pode vir e fica ali. Então, queria que você falasse um pouquinho desse cuidado com a limpeza da roupa íntima. É, você tocou num ponto muito importante, né? O principal é usou, lavou. A gente não deve colocar lá no cesto e abandonar, porque lá está num ambiente propício, né? Onde tem calor, onde tem bichinhos. Mesmo a gente tendo a limpeza da casa bem potente, né? Mas sempre tem uma barata, um bichinho que passa, e ali é uma região delicada e sensível. Então, você vai estar expondo. Assim, quando a gente lava, você colocar aqui a imagem do varal, a gente não sei se vocês observarem na imagem, todas as calcinhas estão com o lado certinho, não estão do avesso. Exatamente. Tem muita gente que costuma colocar do avesso. E do avesso não é certo porque expõe. Ainda acha que é o correto. É o correto. Não, eu digo, ainda acha que é o correto. Vou botar do lado do avesso. Para secar mais rápido. Não é, porque está exposto. É inseto, né? Que passa por ali, o vento, que traz poeira. Então, o certo é colocar dessa forma que está aí. Então, quando você diz que tem que lavar logo que toma banho, a gente pode falar de duas coisas. que é certo, assim que usa lavar, não deixar acumulado no cesto lá para lavar só no final de semana. Sim. Como a questão de evitar lavar no banheiro, porque o banheiro é um ambiente contaminado. Opa! É onde a gente faz cocô, é onde fica... Debaixo do chuveiro não é legal, então. Não é tão bom. E principalmente se você deixa secar no banheiro. Ah, não. Secar no banheiro jamais, tá? Você pode até começar uma pré-lavagem ali durante o banho. Isso. E depois continuar lá na área de serviço. Ah, então tudo bem. Eu lavar debaixo do chuveiro, deixou aqui, vai lá para... Continua lá e bota na área para secar. Mas a outra questão é que quando a gente lava no banheiro, a gente costuma usar sabonete, né? É verdade. Que tem perfume, que não é o adequado. Qual é o sabão, Tiziane, adequado para lavar a calcinha, a cueca? Sabão neutro. Ou de barra, ou líquido, que não tenha perfume, que não tenha corante, né? Aquele sabãozinho neutro do dia a dia, que é o ideal para a gente lavar. Então você faz a pré-lavagem ali no banheiro, com o sabão neutro. Você pode deixar ou no banheiro lá o sabão neutro, né? Ou você faz ali, esfrega com água e depois você vai para a área de serviço e continua com o sabão. Aí enxágua bem, coloca para secar. Não secar jamais no banheiro, a gente falou, né? E a gente tem uma coisa maravilhosa, que é o nosso bônus e o nosso ônus, que é o sol. Rápido seco. Rapidinho seco. Às vezes nem está batendo sol lá na sua casa, aquele solzão lá no seu quintal ou na sua janela no seu apartamento. Mas só a temperatura, meu amigo. O que pega já seca. Já seca. Olha, nós falamos do tecido, para você que está coladinho aqui agora com a gente na 9.1, ou está nos ouvindo pelas nossas redes sociais nos vendo, nós estamos falando sobre um assunto bem íntimo, bem delicado, que às vezes causa constrangimento nas pessoas com a enfermeira Tiziane, que são as peças íntimas que a gente usa, os cuidados, e quais são as melhores, né? Nós já falamos do tecido, falamos de alguns cuidados, e aí eu queria falar um pouco dos mitos, né? Quais são os mitos em relação à roupa íntima? Porque, por exemplo, pessoal, eu em casa gosto de andar só de short, sem peça íntima nenhuma, sem a calcinha. Gosto de andar só com a minha camisetinha, sem o sutiã. Há muitos anos a gente ouve, ah, não pode, a menina não pode andar sem o sutiã, depois o peito cai, para falar no popular. Ah, a calcinha não se anda sem calcinha dentro de casa. Você pode falar um pouquinho desses mitos para a gente? Você já falou aí muito bem, né? Inclusive, gente, o indicado é ficar sem calcinha o máximo que a gente pode, tá? E se a gente trabalha fora, passa muito fora, como acho que a maioria das nossas, que estão assistindo a gente, nossas telespectadoras, leve sempre mais de uma calcinha. Porque pensa que você passa mais de nove horas fora de casa, dez horas, doze horas fora de casa, você vai passar o dia inteiro com a calcinha só? Boa dica. Suando, né? Ali na região quente, com a calça abafando. Então, assim, se você puder, ande sempre com uma ou duas, para você trocar durante o dia. Vale para os homens também com a correta? Vale para os homens também. E é, inclusive, Edna, eu pesquisando para vir aqui falar com vocês, é muito pequena a quantidade de informações que a gente tem sobre saúde íntima masculina. Não, mas é, é por isso que quando eu vi a pauta, eles disseram falar também nas correta. A gente tem que falar, né? Porque eles não usam sutiã, mas usam uma parte de casa. Inclusive, eu vi uma pesquisa que diz que o Brasil está na lanterna dos homens, uma pesquisa de uma rede de marca íntima, né? Que o Brasil está na lanterna, que os homens mesmo defendem o que ele quer, a mulher já sabe, né? Que o homem só compra cueca quando a bicha rara não existe mais. Não, horrível. Quando ela já acabou mesmo. Furada, rasgada, não vamos nem falar. Não é o caso dos nossos dois amigos que estão aqui, né? Ó, o Pedro com os dois dedos assim, gente. Ó, o Pedro está fazendo assim para mim, ó. Está desesperado. O Ed, não estou nem vendo o Ed. Ed, cadê você? E aí, Ed, tudo bem nessa parte? Tranquilo? Tranquilo. Outra coisa. Ah, conclua para eu poder fazer outra pergunta já que veio aqui na minha cabeça. O Brasil está na lanterna aí dos meninos, né? Que estão demorando para trocar as cuecas. E a gente pode falar até de um ponto. Ah, tenho que trocar calcinha e cueca de seis em seis meses. Ah, é boa periodicidade. Não importa, né? Não tem periodicidade. A questão é, está em bom estado, né? Beleza. Porque se está cheio de furo, você está expondo. Se está aquela que não limpa mais, porque a gente está encardida, não limpa mais de jeito nenhum. Horrível. Tem que jogar fora. E a questão da segurança, do elástico, né? Esse é o básico. Mas não tem assim um periodo de seis em seis, de quatro em quatro. Se ela estiver em bom estado e está limpinha, você pode continuar. E relacionada à questão da saúde masculina que eu ia falar, a gente vê a mesma coisa, né? Usar cores neutras, cores brancas, cores claras, que facilita para visualizar secreções assim como na mulher, né? Também de algodão. Isso, também de algodão. Hoje em dia os homens também estão usando roupas mais apertadas, né? A moda mudou aí para os meninos. E aí isso favorece a proliferação de vírus e de bactérias também. Melhor aquela samba canção, tecido. É o melhor dos cenários, mas a gente sabe que sai de moda, né? É igual a calcinha da vovó, que é o ideal para nós. Aquela de elástico grandinha. Ou a corredinha de algodão. Ninguém quer usar. Ninguém quer usar. É o melhor. Falar isso, que ninguém quer usar samba canção, tem a questão estética. Sim. Tem a questão da sensualidade, da sexualidade. E aí, principalmente nós mulheres, é verdade. Querem usar as calcinhas que às vezes são incômodas, né? Tem só aquele fiozinho atrás. Enfim, comparando com o fio dental, olha o Pedro está se abrindo aqui, gente. É a preferência nacional, né? É a verdade. Então, assim, essa tal sensualidade, e as pessoas às vezes querem usar as roupas íntimas muito diferentes, pode prejudicar, Ediane, porque eu sei que às vezes é por pouco tempo e tudo, ninguém anda com uma peça íntima sensual o dia inteiro. Ela usa só naquele momento, né? E é o que tem. Aí é que está o problema. Pois é, não deve, né? Não deve, não. A gente tem que deixar essas coisas para os momentos especiais, né? Assim como os meninos têm aquela cueca lá, igual a moça da novela A Cueca Maneira, né? A cueca bacana para aquele momento. As nossas também têm que ser para momentos especiais. No dia a dia, é calcinha de algodão, o mais simplinha que puder, o mais respirável que puder, que possa ser trocada várias vezes. Aquelas calcinhas de renda, ah, eu demonizo calcinha de renda, não. Não é isso. Não é isso, mas a gente deve evitar. A fio dental, ela tem um problema, que se a gente for parar para pensar, ela é um fio de verdade condutor de bactérias do ânus, né? Então, de onde sai cocô, sai bactéria. É o lixo do nosso corpo. Tem que se falar bem claramente. E se você usa, ela canaliza aquelas bactérias para a região vaginal que vai ocasionar infecções, né? Então, vai trazer um problemão. Imagine que você use isso há muito tempo, né? Então, o ideal você tem, você gosta, você quer usar, você pode. Mas não tem que ser uma coisa contínua. É para aquele momento ali, passou o negócio, veste a calcinha normal. Mas aproveitando também, lembrei aqui, porque tem as calcinhas comestíveis, com cheiro, com isso, com aquilo. Também não é bom. Não, porque a região vaginal, ela é bem... A gente tem lá a proteção, né? Mas a gente tem que se ajudar, né? A gente tem a proteção, mas a gente tem que se ajudar. E os perfumes, os corantes, os saborizantes, eles causam desbiose daquela região. Ou seja, eles mexem com a flora natural, né? E vai ocasionar a chance de ter mais infecções, mais inflamações, mais escorrimentos. Da mesma forma que é importante falar que às vezes, ah, é besteira. Mas se você fez relação pelo lado de trás, jamais pelo lado da frente de novo. Porque você traz bactérias e vírus. Se for tentar trocar o preservativo. E se não usar preservativo, não faz de jeito nenhum. É como a própria higienização da vulva e do ânus. Você não pode de trás pra frente. Tem que ser de frente pra trás. Pra não trazer as bactérias do outro. São dicas ótimas pra que você que tá em casa se cuide. Se você ainda não age assim pra agir. E também pra você passar pras nossas meninas. Pras nossas adolescentes. Vocês homens também. Tem que ter esse cuidado com a sua companheira e com os seus filhos. E com os seus filhos, né? E falar, né? E falar. Então, além da gente pegar essas informações ótimas pra gente. Pra gente passar também. E aí, eu queria aproveitar pra te perguntar também mais sobre a pressão das roupas. Porque, por exemplo, a gente que é gordinha, usam, às vezes, a calça bem alta e com pressão. Pra poder ficar mais elegante, né? Então, e mesmo as mulheres que não são gordinhas e que usam também. Também conheço muitas que usam também. Ah, não. Eu gosto mais de calcinha bem alta e que tem uma pressão pra eu ficar ainda mais magra. Enfim. Por algum motivo, as pessoas usam com pressão. Ou mesmo o body, né? Por debaixo da roupa. Ou também o modelador pra ficar com a silhueta. E aí tem gente... Eu conheço. Tem uma prima. Não vou falar teu nome aqui, não, tá? Pra não te queimar. Mas ela simplesmente é 46 e ela usa 42 pra ficar... Ah, eu não sei nem como é que ela... Embalada a vaca. Eu não sei nem como é que ela respira. Então, assim, pra essas mulheres... E aí eu tô aqui brincando com a minha prima, gente, mas não tô criticando. Cada um usa e faz o que quiser do seu corpo e com as suas peças. Então, assim, pra quem quer usar uma peça íntima mais justa, trabalho o dia inteiro. Ou então até um meio expediente. Qual é o prejuízo que isso pode causar? Se é bom ou se tem alguma indicação? O prejuízo é que abafar ainda mais a região íntima que a gente já conversou. Que é quente, que é úmida, que a gente coloca uma roupa quente em cima e que a gente mora num ambiente muito quente. Então, assim, se eu coloco uma peça dessa apertada, é o mesmo sentido que eu falei. Ah, os meninos estão usando a roupa mais apertada, a cueca mais apertada, a calça mais apertada. Quando eu aperto a roupa, eu aperto a região, eu abafo ainda mais, né? Então, a chance de ter vírus e bactérias e proliferação desses patógenos, ela aumenta e aumenta a chance de infecções. Então, assim, se você acha que usar esse... a gente primeiro tem que se aceitar, não é, Ed? É, sim. A gente primeiro tem que se aceitar e tem que saber o que é que é bom pra gente. Isso inclui a saúde, física e mental, né? Se você se bota numa situação que você tem que estar o tempo todo apertado, será que você está consciente do que você está fazendo, né? Isso é bom pra você, é bom pra sua saúde? Você vai estar confortável pra falar com as pessoas? Não é bom, né? Pra sentar, pra comer, pra falar, não. Nossa, você já pensou? Eu aqui toda apertada, amarrada. Você não ia estar confortável. A minha entrevistada também, a gente já está assim, né? Não é, Pedro? Congelada. Não vai conseguir nem se mexer. Como é que ia me levantar? Então, assim, é claro, você quer ficar elegante, eu quero ficar elegante. A gente trabalha com o visual da gente, né? Com a estética. Mas um elegante e algo que você se sinta confortável. A gente que trabalha na rua também, no meu caso, fazendo matéria, já pensou se colocar uma coisa super apertada? Você não vai se sentir bem. Você pode até usar algo ajustável, você pode usar sim um modelador, mas o seu tamanho, né? Que fica melhor. Quero eu chegar nesse ponto relacionado ao sutiã. Tem um tabu muito grande relacionado ao sutiã com o ferrinho, né? Ah, é, nós falamos tanto de calcinha, nós falamos do sutiã. Não pode. Porque o sutiã, tem muita gente que acha que o ferrinho do sutiã causa câncer de mama. Nossa. E, gente, não causa. Mas, assim, imagina você estar o tempo todo com uma coisa que fica ali machucando, que está um tamanho menor que você, que vai lhe perturbar o dia e a vida inteira. Você precisa mesmo disso? Precisa de se submeter a isso? Tem que pensar, né? Tem que pensar. Tem que pensar muito, porque... Você vai passar um tempão aí da sua vida com fé em Deus, né? O ferrinho é uma coisa que incomoda, né? Que pode se machucar. E tem, além do ferrinho embaixo do sutiã, que é para levantar a moral das pessoas que querem, né? Tem o bojo. Tem também o bojo. E quanto ao bojo? Quanto ao bojo, não há problema. Assim como o ferrinho também não. A questão é escolher o seu tamanho, né? O tamanho adequado para você. E quando a gente fala de higiene, tem mulheres que acham que o sutiã não precisa ser trocado com tanta frequência, né? E o ideal é ele ser trocado diariamente. Assim como qualquer peça de roupa. Você não vai passar dois, três dias com o mesmo sutiã. Principalmente se você é uma mulher que está amamentando, por exemplo, né? Porque lá onde sai o leite, vamos pensar que é uma porta de entrada. Assim como sai o leite, é uma porta aberta para a entrada de vírus e bactérias e fungos, né? Então, aí é que tem que ter uma troca maior. Porque aquele ambiente, ele é úmido. A mãe está amamentando, está abafada, tem leite ali. Então, ele tem que ser trocado com mais frequência. E para as mulheres que não estão amamentando, ele tem que ser trocado pelo menos uma vez ao dia, né? Usou hoje, amanhã já não é ele, já é outro. E a forma de lavar, como a gente estava falando das calcinhas, acho que ficou claro, né? Isso. Lavagem com sabão neutro, coloca para secar o sol, não coloca para secar do avesso. O sutiã você pode lavar também da mesma forma. Aí você poderia me perguntar, Ah, Tiziane, a máquina de lavar hoje em dia a vida é tão corrida, tem que lavar a mão? Eu não tenho tempo, né? Isso. Se você for usar a máquina de lavar para poder fazer a lavagem das peças íntimas, do sutiã, da calcinha, da cueca, seja o que for, a primeira orientação que a gente dá é fazer uma pré-lavagem. Exato. Assim como a gente falou do banheiro, né? Que a máquina não vai lavar, tirar tudo, né? E outra coisa, você vai misturar calcinha e sutiã com outras roupas? Não misturar, era outra coisa, quer dizer, separa, né? E você pode usar aquela... Hoje em dia quase toda máquina tem roupas delicadas, né? Sim. Você pode usar aquele circuito de roupas delicadas, mas desde que você faça uma pré-lavagem antes. Como é que é essa pré-lavagem? Faz com água morna, porque ali na água morna você já elimina um monte de vírus e bactérias, né? Mas não vai botar quente, porque você vai queimar a sua mão. Bota a morna, coloca o molhinho ali para dar uma amolecida, vamos dizer assim. Pronto. Passa o sabão neutro, esfrega, principalmente a região do fundilho, né? Do fundo da calcinha, que é onde fica mais contato com as secreções, assim como da cueca. Esfrega bem esfregadinho, enxágua, aí você coloca na máquina. Pronto. Mas não usar jamais sabão em pó amaciante, vai ser o sabão neutro da mesma forma. Então por isso que às vezes a máquina dificulta, né? Porque quando você vai botar na máquina, geralmente a gente bota sabão em pó, sabão para roupa tem o quê? Tem perfume, tem corante, tudo que a gente diz que não pode. Sempre, tem várias químicas. Então o ideal mesmo é o sabãozinho neutro. E existe sabões, 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 sei lá, próprios para lavar. Me confundi. É assim mesmo, às vezes a gente se confunde, não tem problema. Próprio para lavar. Se mulher é 4, Covid. Próprio para lavar de roupa íntima, né? Então você pode procurar, porque tem aquela questão do pH que eu falei, que é a proteção natural. Então se você usa produtos de limpeza com perfume, com corante, você tira, mexe no pH e pode ter alteração. Tem gente que tem alergia, né? Às vezes a mulher chega lá no consultório com a queixa que está com a coceira, ou o companheiro dela também, e aí você vai pensar num monte de coisa e é o produto de limpeza. Então eu sempre pergunto, você está usando o quê para lavar a calcinha? O que você está usando? Ah, eu estou usando um sabonete íntimo. Mas aí a calcinha, como é que está lavando? Tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado e atenção. E eu esqueci de falar de um ponto que é em relação às crianças, né? Quais os cuidados e também se você puder falar brevemente para a gente da roupa íntima da criança e também dos idosos. Às vezes as pessoas reclamam que idosos não gostam de tomar banho, não sei o quê, não sei o quê. Não, é a gente que está cuidando, é a gente que tem que ficar em cima e é a gente que cuida da roupa que tem que saber também. Você pode dar essas duas dicas para fechar? Para a criança a gente segue mais ou menos o mesmo sentido, só que criança se suja muito mais, brinca na areia, né? Pelo menos era para ser, né? Hoje em dia está muito limpo. Todo mundo celular. É, celular. Mas assim, usa muita areia, brinca na rua e etc. Então ensinar desde cedo que tem que lavar a região, como se lava a região íntima, principalmente os meninos, né? Que é uma coisa que a gente não ensina, eles não aprendem, aprendem errado e cresce. A gente tem um número grande aí de câncer de pênis, que infelizmente o tratamento é a amputação. Piauí e Maranhão são campeões, eu gosto sempre de dizer isso porque a gente precisa se alertar, que é um câncer que é prevenido por vacina, a vacina do HPV que a gente tem na rede pública para meninos e meninas e prevenido por higiene, né? Questão de higiene. Então assim, se você quer ajudar seu filho e sua filha, ensine desde cedo a fazer a higiene íntima correta, a lavagem da calcinha da mesma forma. E quando a gente fala de idoso, uma coisa que a gente tem que saber é que os idosos têm um risco aumentado para infecções urinárias, né? E tem idoso já com perda urinária que usa fralda, então não deixar tanto tempo com a fralda, fazer trocas frequentes, sempre que for tracar a fralda igual criança. Tem que passar uma aguazinha, né? Para tirar aquele resquício de xixi, para poder evitar a chance ainda de infecção urinária. Eu acho que os principais cuidados são esses. Pronto. Agora eu gostaria que você então deixasse seus contatos. São muitas informações nossas. São muitas informações. Muita coisa. Tomara que você venha aqui de novo para a gente conversar mais. Fique à vontade para dar suas redes sociais. Então, gente, eu estou disponível lá no arroba doutora Ticiane Santana, Ticiane com Y, arroba doutora Ticiane Santana no Instagram. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar lá por direct que eu estou por lá. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar lá por aí.